Que jogou também no Atlético Mineiro, no Grêmio, no Remo em Belém do Pará. Nelinho ganhou oito títulos mineiros, quatro com o Cruzeiro e quatro pelo Galo. Uma Libertadores defendendo o Cruzeiro e tem também um título gaúcho. Disputou as Copas do Mundo de 74 e 78. E em 28 jogos pela seleção, marcou sete gols. O mais importante deles contra Sofi. Maracanã, depois da dividida, Perfumo, grande Perfumo, fica com a sobra. Ganha de Roberto e toca para Eduardo, que ajeita para Nelinho, soltar a bomba contra o goleiro Andrada. Indefensável para o argentino. No final, Vasco venceu por dois a um e foi o campeão brasileiro de 74. Mas o Cruzeiro reclama até hoje. Aquela final tinha que ter sido no Mineirão, viu, Heleno Nunes? Vasco na gama do Ademir, dois, Cruzeiro, um. Alô, Galoucura, alô, torcida da Macaca. Agora quem sofre com o chute de Nelinho é Carlos Roberto Galo, da Ponte Preta. O lateral bate falta de longe e o Carlão aceitou. Ei, Carlão! 30 de março de 83, no Mineirão. Galo 3, Ponte Preta 0. O Juninho era o número 3 da Macaca. O maior clássico de Minas, Nelinho, contra o time que o consagrou, o Cruzeiro. O Zenon estava perto, Nelinho bate com categoria e vence o Wellington. Você viu que o Elzo saiu da falsa barreira. 1º de setembro de 85, no Magalhães Pinto. Galo 3, Cruzeiro 1. Brasil e Uruguai em Montevideo 76. Você vê o novato Zico sofrendo falta. Para a cobrança, Nelinho. Ao lado dele, Marinho Chagas, quem cobra ao lateral do Cruzeiro. Reparem que o Nelinho enganava até o cameraman. 25 de fevereiro de 76, em Montevideo. Uruguai 1, Brasil 2. Soltou a bomba com um efeito incrível. Um dos maiores gols da história das Copas. Dia 21 de... Olha, no Gol Grande Momento agora, a foto da história. Amigo, lembra do Rinaldo, ponta esquerda? Rinaldo Luiz de Borim, veio do Náutico para o Palmeiras no começo dos anos 60. Estreou na seleção brasileira contra a Inglaterra no Maracanã, Copa das Nações. Fez dois gols, um de falta no goleiro McDonald's. Chute longo no goleiro da Inglaterra. O Brasil venceu por 5 a 1. Pois o Rinaldo hoje voltou para seu estado lá em Pernambuco. Vive em uma cidadezinha a 60 quilômetros de Recife. Veja o Rinaldo nesse Palmeiras de 1965, que ganhou até o Rio São Paulo daquele ano. Primeiro em pé é Djalma Santos. O goleiro, Valdir Joaquim Moraes. Veja Procópio, grande Procópio Mineiro. Djalma Dias, o pai do Djalminha, que já morreu. Zequinha, volante pernambucano, que voltou para Recife. E o Ferrari, lateral esquerdo. No ataque, o ponteiro direito é Jairzinho. Na meia está Ademar Pantera. O centroavante é Servilho, de Jesus Filho. Na meia esquerda, na posição do Ademir Agui, está o Dudu. E na ponta esquerda está o Rinaldo, nosso lenejado. E de branco aí, o Mordomo, o Reis. Dos três mascotes, o que está no meio, à frente de Servilho, é exatamente o Fábio Sormani. Hoje o comentarista da Rádio Bandeirantes AM. Vamos ver um gol do Rinaldo com a camisa do Palmeiras? Primeiro jogo decisivo da Libertadores da América de 68. Olha o Tupanzinho contra Poletti, goleiro do Estudiantes e La Plata, no Patembu. Palmeiras ganha sexto jogo por 3 a 1. Está vendo? Poletti fez pênalti no Tupanzinho. Quem bate o pênalti? Rinaldo. Está aí o gol do Rinaldo, hein? Marcos Pimentel. Vamos voltar ao Rinaldo nessa foto de 65. Está vendo? Veja como ele era. E veja como ele está. Está aí o Rinaldo. E veja agora ele numa roupa branca, com a roupa branca. E sabe por quê? Porque lá na cidade dele, no interior de Pernambuco, ele é operador de raio-x do hospital da cidade. Tupanzinho. 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 Obrigado.